...projetados, o porquê chegamos até aqui, nós, repito, muita gente ajudou, mas a gente fala disso. Daqui a pouquinho, então dou a palavra para a Andréia falando do que temos aqui, a partir de amanhã, sete horas da manhã, iniciando os trabalhos aqui na cidade de São Roque, dia 5 de abril. Andréia? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui apresentando, entregando esse prédio para a população. Nós tínhamos vários projetos, mas diante dessa pandemia... Alô, oi, voltou. Esse prédio vai ser destinado para atendimento de pacientes de outras patologias, somente, tá? Então, ele vai ter a entrada de ambulância separada, todo equipado, para atendimento de outras patologias. Estamos já com a área separada, no antigo prédio do PA, para atendimento a pacientes com suspeitas e apresentando algum diagnóstico, alguma coisa parecida com o COVID, tá? Então, aqui na entrada, teremos placas indicando para onde os pacientes poderão se dirigir. Então, a partir de amanhã, às sete horas, outras patologias virão para cá e atendimentos de sugestivos a COVID-19 deverão se endereçar ao prédio antigo do PA da Santa Casa. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação da estrutura física para vocês, das novas instalações do pronto atendimento. É uma obra de aproximadamente 700 metros, que contempla sala de espera ampla, consultórios, conforto, salas de aplicação de medicação, inalação, isolamento, observação adulto, infantil, adulto separado e masculino, feminino, sala de estrutura e pequenos procedimentos, além da sala de atendimento a emergências, com a possibilidade de atendimento de até três pessoas ao mesmo tempo. Nós vamos dar a entrada agora, então, para o prédio e nós vamos apresentando para os senhores. Por favor. Por favor. Vamos, então, conhecer o novo pronto atendimento aqui da Santa Casa. Sempre guardando uma distância, né? A gente vê que os nossos companheiros colocaram todos máscara. Então, vamos lá. Aqui é a sala de espera. Então, aqui é a atenção e a identificação dos pacientes. Aqui nós temos as cadeiras para guardar o atendimento. Nós temos, desse lado, dois banheiros masculino e feminino, inteiramente adaptados para padeirantes e deficientes. Eu vou abrir o primeiro, porque eles são iguais. Estamos acompanhando a apresentação do novo pronto atendimento. É, aqui estava um sol lá fora. Aqui está fresquinho. E aqui tem a recepção. Então, a gente tem aqui o caminhão. Recepção, triagem, consultório. Mostrando a sala de triagem. Depois da triagem, vamos para os consultórios. São quatro consultórios. Atenção para o acabamento, viu, gente? Aquele acabamento feio que tinha de agoneta não existe mais. Pessoal, a gente vai mostrando aqui. São os quatro consultórios, com raio-x, imobilização, inalação, observações, medicação, sutura. E aqui eles aguardam também o chamamento para dentro dessa sala. Aqui tem os outros consultórios. E essas pessoas que ficam aguardando. E aqui são mais consultórios. Então, para a gente ter uma noção de como vai funcionar esse novo pronto atendimento. Esse espaço não atenderá suspeitos de coronavírus. Será para qualquer caso referente ao coronavírus. Será em outro setor. A gente está fazendo esse passeio aqui pelo pronto atendimento? Aí, depois que ele passou aqui, se ele tiver que tomar alguma medicação, ele vai para essa parte. Se ele tiver alta tratamento na residência, ele sai do pronto atendimento. Se ele tiver que vir para alguma medicação, ele vem para alguma dessas duas salas. E aqui nós temos a sala de medicação. Aí tem a sala de medicação e a sala de inalação. Aqui o oxigênio. O oxigênio vai trabalhar aqui em preparar as medicações. Então, aqui é o rosto de enfermagem que vai assistir essa aula. Então, os medicamentos. Eles ficam acondicionados aqui em uma parte fechada. Isso. Aqui eles vão preparar os medicamentos. Assim que o médico prescreve lá, já vai sair aqui no sistema. Então, a enfermagem sabe que o medicamento para o paciente vai estar todo aqui. Ela vai preparar a medicação e vai ministrar ali no paciente. Então, aqui, nesse trabalho, é a primeira vez que acontece... Intervaciatos já era. Isso, digital, nessas coisas. É a primeira vez. Isso, mas já há algum tempo já anda sendo feito assim. Ali é a sala de inalação. Então, ao mesmo tempo, eles conseguem... As crianças, todos que precisam fazer inalação, eles ficam aqui. Os gases são todos por dentro, eles são todos embutidos. É só ligar, conectar aqui no equipamento e fazer o atendimento. A parte básica aqui. Aqui a parte mais complexa, que é aquele paciente que tem que ficar sob observação, num leito, ou precisa de... Então, vocês podem ver que elas são todas segregadas. Uma primeira, uma segunda e uma terceira, para que não haja fluxo de pacientes nesses locais. Aqui no hospital, a gente agora vai estar aqui no contrário, é cara. Aqui a sala de inalação. Tem mais. Então, roupa de cama e materiais, né? E aqui a gente... Aqui, que a gente utiliza. E a gente vai mostrando aqui, de sutura. De sutura. Todas equipadas com gases. Então, a qualquer momento, se precisar de oxigênio e demais, eles são todos... Equipados com oxigênio. Às vezes, a gente perde um pouco o áudio, né? E aqui a gente faz as suturas e pequenos procedimentos curativos nessa área. Aquela sala é de prescrição médica. Então, os médicos que trabalham nessa área, eles têm uma sala aqui para eles prescreverem. Aqui é a sala para estudo e descarte de dejetos e curativos. Então, a sala específica. Aqui é o gesso. O gesso. Opa! Está mostrando tudo para a gente aqui. A gente vai mostrando as dependências do novo pronto-atendimento. O que é isso que está dando para ter uma ideia do pronto-atendimento? Quem estará? O que é o que era amplo, claro, com o que tem hoje de mais moderno nesse segmento. E aqui é a sala de emergência. E aqui é a sala de emergência. Equipada. Sala de emergência. Todos os... Né? Monitor cardíaco, respirador, gases e equipamentos. Então, a ambulância vai entrar diretamente com esse fluxo aqui. Parar aqui. Não sei. É isso que é importante, né? Não passa mais pelo... Então, a ambulância vem, ela para aqui, é feita. Há um banheiro aqui já para a higienização desse paciente, para que ele possa ser atendido. Por exemplo, no caso de acidentes que ocorrem uma necessidade de higienização prévia. Nós temos um local adaptado, com chuveiro. Vocês podem estar dando uma olhada. E depois ele vem aqui. Aqui a gente tem a possibilidade de atender três pacientes ao mesmo tempo. Nós temos o isolamento através... ...de atendimento simultâneo de três pessoas aqui. Isso não tinha com a barulha? Nós tínhamos um local bem pequeno, que tinha duas marcas. Um local que a gente tinha fluxo de pessoas. Os que chegavam com a ambulância passavam no meio do público. Então, hoje, isso não ocorrerá mais. Aqui é a área da urgência e emergência. Exatamente. Mas esse não vai ser utilizado para as pessoas dos sintomas do corona, né? Lá em cima disso, né? Lá em cima, isso mesmo. Aqui vai ser para outros... Vai ficar separado. Separado. Serão duas portas. São duas portas. Aí agora nós vamos para a área. Vamos para a área. Aproveitar que a gente já vai estar em internação. Então, aqui nós temos um quarto de isolamento com antecâmera. Então, doenças infectocontagiosas que precisem de isolamento. Esse paciente, ele fica aqui. Aqui é o local onde a equipe se paramenta e troca. E ele fica nesse ambiente com banheiro isolado, para que não tenha possível contaminação. Tem todo aqui o espaço. Então, nesse espaço aqui, é um quarto de isolamento. Para qualquer doença infectocontagiosa, o paciente pode estar vindo aqui. Então, ele não pode ficar internado junto com os outros em observação. Aqui a gente tem um banheiro específico. Tem um banheiro aí. Tem, tem. Então, assim, ele se troca, se paramenta. A equipe trabalha aqui, assim como o paciente. Ele não sai desse local. É um leito de isolamento. Exatamente. São quase 700 metros, né? Então, a gente vai até mostrando aqui. Agora, nós vamos para a observação. Então, aqui nós temos banheiro feminino e masculino. Aqui ele gosta de material de limpa. E vamos mostrando aqui. Leitos de internação e observação infantil. Leitos de internação infantil. Aqui a observação infantil para a criança. Isso que a gente vê sanitário para caramba, né? Sim, para que cada paciente ou acompanhante esteja sendo atendido aqui nas instalações. Também a mobilização. Então, assim, para a gente ter uma separação daqui para cá. E, assim, por diante para qualquer procedimento, né? Uma privacidade aí dessa mãe com esse filho neste local. Vamos seguindo. Aqui nós temos o posto de enfermagem. Então, a enfermagem do tipo-a-pário, né? Eles ficam aqui dentro e eles conseguem ver as três unidades. Aqui é a unidade de observação feminina. Nós temos quatro leitos. Quatro leitos de observação feminina. Também um ângulo sanitário aqui no final. Eu volto nessa questão do sanitário, porque antes no hospital era como até um hospital sanitário na entrada, né? Ele precisa tomar banho, ele precisa sair. Então, essa necessidade aqui desse atendimento. Então, esse material todo adquirido pelo Departamento de Saúde da Prefeitura. Exatamente, exatamente. Todo, todo. Vamos seguindo aqui, mostrando o novo pronto-atendimento da Santa Casa de São Roque. Demonstração para que a população saiba desse trabalho. E, a partir de amanhã, já começa o funcionamento. Então, basicamente, o que tem lá do feminino, a gente tem aqui do masculino. Aqui é para ficar em internação até 24 horas. Se passar de 24 horas do pronto-atendimento, ele sobe para a internação dentro do hospital. Se a pessoa sofre um acidente, tem que ficar em observação, é aqui que vem? Isso, isso. Aqui é a internação, né? A observação do pronto-atendimento, né? Que contempla até 24 horas nesses leitos. Depois, se houver maior necessidade, ele entra para a internação dentro do hospital. Aqui também, no final, tem um banheiro adequado. Todos também, climatizados, com toda a estrutura nova. Então, aqui tem a possibilidade do banho. Esse paciente vai estar utilizando esse banheiro. Não tem necessidade de sair dessas instalações para isso. Ok, estamos mostrando aqui. Pia para a higienização do profissional. São as pias, né? Para a higienização. Exatamente, para que ele possa se higienizar para os atendimentos. Um local amplo. Que a pessoa tenha uma qualidade de internação. Que ela fica num ambiente humanizado. E que a sua recuperação seja o mais breve possível. Isso. Aqui é a comunicação direta com o hospital. Tá. Aqui, entrada em linha reta já é o raio-x, o ultrassom. E subindo os quartos, cirurgia e as outras demais áreas aí. Ok.